Eu lembro que o Sampaio me contava que o Zé Carlo lá, que imitava todo mundo na Copa do Mundo, né? O Zé Carlo, lateral direito, né? Imitava agora, imitava a Galo. Aí ele foi entrando na semifinal contra a Holanda, e ele falou, quem Zagallo vai botar? O Cafu tomou o terceiro, né? Aí o segundo ele, quem será que Zagallo vai botar? Aí o Sampaio falou, quem vai botar? Você quer o reserva? Será que é eu que vou jogar o Cafu? É você, agora você tem que imitar o Cafu. Pé filado entrando a Holanda e Brasil no campo. Ele olhou pro Sampaio e falou assim, ó, nem que eu esteja com medo não, mas não dá pra você ficar um pouquinho mais do meu lado ali, não? Então o Juninho pega assim, o Gabriel, e fala, nem que eu tô chegando aqui, que eu tô com medo, mas não dá pra ficar mais um pouquinho do meu lado. Segura mais um pouquinho, Holanda. Ei, sou o Clês, volta mais, me ajuda mais aí. Lógico, lógico.